Vai vendo aí, mais um trabalho do Jordan, Jonan, mestre Jonan, trabalho de amarração, vai vendo aí. Perante o corpo da encruzilhada da calunda, perante essa calunda, perante o chão que é o piso, perto do licenço a Dora e a Dona, perto de toda a espiritualidade, coloca a alma, deixa de um leirão no carro, e assim como o sangue dele derramado, vai trazer a vida, aquilo que está hoje. É um trabalho de amarração. O vídeo está meio balançando, que eu estou gravando na mão aqui, num tripé de mão. Confirma, Patrícia, confirma, todo o pedido a te lançar. Confira, não vai me apatinho. Seira, não é uma cereira. Vem com os coração, se não quiser, não vai me apatinho. Bande-se o joelho. E feche os olhos. Confira, não vai me apatinho. Fala, não vai me apatinho. Perfume, olha Olha os perfumes Perfume caro 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 Essa água vem lá lá lá, lá como deixa assim, óbvio. Esse tubo é um tubo de sucério, que é da atenção, nem para essa mulher, porque é claro. Óscro da rua. Tem muitas horas. A Lívia, a Lívia, a Lívia, a Lívia. A Lívia, a Lívia, a Lívia, a Lívia. A Lívia, a Lívia, a Lívia, a Lívia, a Lívia, a Lívia. A Lívia, a Lívia, a Lívia, a Lívia, a Lívia. Maria Pati, já mora lá. Aqui eu peço licença. Alvone, Alvona, veste da morada. Peço licença da voz, rainha. Maria Pati. Eu quero essa morada com pensamento virado por isso. Olha o trabalho, hein? Olha aí. Vai vendo. Vai vendo. Vou te amar. Por dois eu te prendo. Por dois está com o futebol. Por um 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 futebol. Música 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 Meu cavalo correu atrás e não conseguiu, viu? Meu cavalo fala, porque é eu. Meu cavalo já é esse, quando eu não acho que piora. Eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Tá confirmado, eu gostei. Mais um trabalho aí, do mestre Jornandian Golar. Curte, compartilhe e se inscreva no meu canal. Este é o meu humilde quarto. Quem quiser me ajudar no Pix, é só escrever no comentário que eu envio. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.